Quantos que eu fiz? Tu fizesse... Tu fizesse... 100 revoluções? Tu fizesse 100 revoluções por minuto. Eu fiz 100 revoluções por minuto e 42 quilômetros por hora. Por hora? Por hora. Na bicicleta? Na bicicleta. O meu amigo Wilson dá uma maravilha. Tu vai comprar stack? Vou comprar stack. Eu já aproveito, tá tudo de boa. Ok, deixa eu parar, deixa eu parar a cama. Deixa eu parar a cama.